Paula Soares já está com a gente, vai falar da previsão para hoje, para os próximos dias, se vai chover, se não vai chover, porque tem toda a preocupação envolvendo o nível dos reservatórios, especialmente o reservatório da Cantareira, responsável pelo abastecimento de 7 milhões de pessoas na Grande São Paulo, está em níveis críticos, claro, há uma preocupação nesse sentido, porque, pelo menos do que a gente conversou até agora, né Paula, não havia uma perspectiva de mudança, de chuva para valer com força, em bom volume e no lugar certo, porque não adianta chover que não seja nessa região de reservatórios, mas enfim, por enquanto a Sabesp dizendo que não deve haver rodízio, racionamento de água não, mas o que você nos conta em relação a essa possibilidade de chuva pela frente, tem nada aí aparecendo nos mapas meteorológicos? Paula, bom dia mais uma vez. Bom dia Sheila, bom dia Ivan, bom dia para todos, olha, não tem nada aparecendo então que a gente pode fazer economizar água, né? Nunca é demais economizar, né? Mesmo que o reservatório esteja em uma situação boa, né? É sempre bom. E a gente não tem chuva à vista, claro, a gente vai entrar ainda no período chuvoso, né? Realmente nessa época do ano é comum que não chova muito, mas não tem nenhuma expectativa ainda para os próximos dias de chuva realmente nessas regiões. Como eu comentei um pouquinho mais cedo, lá para o fim de semana vai passar uma frente fria aqui pelo sudeste do Brasil, só que ela vai já bem afastada em alto mar, então ela nem vai chegar a provocar chuva. Se der alguma coisa vai ser um chuvisquinho, uma chuva fraca e mais nas áreas litorâneas, né? Não vai chover nas áreas de captação, então não tem nada de expressivo para esses próximos dias que possa reverter essa situação. Então, a gente continua em atenção até a próxima semana, né? Para ar muito seco e isso, além de trazer essa preocupação em relação aos reservatórios, traz também em relação à nossa saúde, as queimadas que estão aumentando aí pelo Brasil. Então, esse ar seco é muito prejudicial e é o destaque dos próximos dias, não só em São Paulo, mas em boa parte do Brasil. Então, tem um pouquinho de chuva acontecendo mais nas áreas do sul do país, né? Lá, até chovendo com força para o Rio Grande do Sul, tá chovendo no litoral do Nordeste, lá na Costa Norte do Brasil. Fora isso, tudo seco, né? Aqui na região sudeste, a maior parte da região sem chuva, centro-oeste também, interior do Nordeste, sul da Amazônia, tá todo mundo com tempo firme e é assim que a gente vai seguir até o fim de semana. Hoje teve um pouquinho de umidade no litoral aqui de São Paulo, né? Formou neblina, tá começando a dissipar agora, ainda tá meio nublado, mas já tá começando a dissipar, e aí nas próximas horas que o litoral paulista vai ter sol e aí as temperaturas começam a subir. Mas como demorou para dissipar essa neblina toda, então as temperaturas no litoral não ficam tão altas quanto as outras áreas do estado de São Paulo, né? Então, as praias hoje vão ter máximas aí na casa dos 27 a no máximo 28 graus. Já aqui na capital paulista passamos mais uma vez hoje dos 30 graus, vamos chegar aos 31, é um dia de muito calor, céu praticamente sem nuvens, né? Um dia ensolarado e sem nenhuma possibilidade de chuva. Interior, mesma situação, né? Dia de grande amplitude térmica. Algumas cidades até começaram um pouquinho frias, mas tá esquentando bem rápido e hoje as máximas também passam dos 30 graus na região. Então, cidades como Dracena, região de Presidente Prudente, Votuporanga, Ribeirão Preto, Barretos, todo mundo hoje na marca dos 35 graus no período da tarde. E aí, como eu comentei, até o fim de semana, pelo menos, sem mudanças. Então, seguimos com esse calor e seguimos sem chuva também. Sheila? Ai, tá bom, Paula. A gente vai continuar acompanhando, é claro. Para isso, a gente conta com a sua ajuda, com essa preocupação, também fazendo a nossa parte, né? Não desperdiçando água nesse período. Paula, obrigada, viu? Pelas informações, você volta amanhã, desde cedinho, conversando com o Ivan e com a Ellen, aqui nesse mesmo horário, no Bandinho São Paulo. Um beijo, até lá. Um beijo, até lá. Valeu.